Mulher Nesta vida minha Na estrada escura você é a luz Na rua de seta você encontro E nas noites frias sozinha em meu quarto Você é o calor que imagina o teu Abraço bem forte o seu retrato E assim tenho forças para viver Você é a inspiração Este sonhador Que vive sozinho Sempre pensando em ter o seu amor Sonhando vou seguindo Na rua de seta Dormindo sozinho Sonhando que um dia vou ser seu amor Você é a inspiração Deste sonhador Que vive sozinho Sempre pensando em ter o seu amor Sonhando vou seguindo Na rua de seta Dormindo sozinho Sonhando que um dia vou ser seu amor Deste sonhador Deste sonhador Deste sonhador Ele vai me segurar